Bom dia! Olha, gente, estamos aqui, esperando a aula lá, ó, só que hoje não vai, ó, porque eles vieram, ó, olha só, limpar. Aí o povo disse que a prefeitura não faz nada, veio passear, olha aqui, ó, veio passear no parque, ó lá, ó lá, a prefeitura vem sim, gente. Pelo menos aqui, eles vêm sim, olha lá, deixa eu me esconder aqui, ó, tá? Se vocês não ficarem falando que a nossa prefeitura de São Paulo não faz nada, faz sim, eles vêm sempre aqui. Aqui foi exclusividade, né? Aqui é a nossa exclusividade. Muito bom, ó, tá vendo? Pra não dizer que o pessoal bagunça, não bagunça não, olha lá, ó. Então hoje, gente, não vai ter aula, porque o pessoal tá fazendo o quê? A limpeza da nossa praça, tá? Quero dizer a vocês, mais tarde eu vou fazer uma aula e eu vou botar uma aula pra vocês, tá? Mas agora não dá porque tá aí o pessoal da prefeitura fazendo, vou dar o canal pra eles divulgarem, pra ajudar a gente, tá? Ó, depois repassa o nosso canal, Saúde é o Ar Vibre. Faço, compartilhado. Se vieram aqui, por quê? A prefeitura mandou as ordens pra gente tá refazendo as praças, né, a manutenção, cortar a grama, rodar árvore, deixar bonitinho pra comunidade poder usar e aproveitar melhor, né? Assim, pessoal, para de ficar falando mal. Só querem falar mal da prefeitura, tá aí, ó, só mostra as coisas boas. É isso aí. E a nossa foi a primeira? Não, já foi muito. Não, disse que foi a primeira, a nossa foi a primeira. Não, foi a primeira de muitas ainda. Valeu, cara, obrigado, viu? Cara, que isso, boa sorte. Por isso que eu digo, gente, que tem que dar valor a tudo. Se não der valor, não tem, tá? Vai demorar um pouquinho mesmo pra limpar. Eles vão limpar toda aquela área de lá, vai limpar lá embaixo. Nós vamos limpar tudo, vai ficar lindo e maravilhoso. Meninas! Meninas, vamos fazer aula aqui na porta da pizzaria, é isso? Pra já entrar e já comer a pizza. Então hoje tá cancelado mesmo, tá? Só amanhã ou mais tarde nós vamos fazer aula. Vai ver se eles trabalharem. Vamos engordar lá em casa. Dona Sebastiana ficou um pouco brava, tá aqui ela de cantinho. Mas já passou. É porque a gente foi pego de surpresa. Mas olha, gente, eu tenho pedido tanto, pedido tanto pra vir limpar aqui. Eu acordei atrasada. Eu também. Morri tanto, mas pedi atrasada. Na praça de vocês, no bairro de vocês. Ó, esse tipo de coisa acontece. As pessoas vêm limpar, vêm arrumar, vêm fazer tudo bonitinho. Ai o sol, que lindo, gente! Mas hoje é só pra limpeza mesmo. Bom, então... Bom dia pra vocês, tá? Vamos pra casa. Deixa eu ver. É o jeito, já são oito e meia. Mas amanhã eu vou fazer uma aula extremamente intensa. Muito intensa amanhã. Amanhã eu vou fazer perna, braço, até o que não precisa nós vamos fazer. Ai, o homem do queijo, cara. Cadê ele? A senhora manda ele lá em casa. Ai, lá em casa. É. Faz o seguinte, dá meu telefone pra ele, dona Sebastiana, me ligar. O homem do queijo. Uma delícia o queijo dele. Bom, gente, ó. Hoje não vai ter aula mesmo por conta dessa... Agora de manhã, por conta dessa limpeza que estamos fazendo, tá? Não importa demais, tá? Beijoquinhas. Olha só que delícia, ó. Vieram de Osasco pra fazer ginástica, gente. Mas é uma pena que hoje não teve que a praça tá lá atrás limpando. Como é o seu nome? Simone. E você? Rogério. Simone e Rogério de Osasco. Fizemos de Osasco. Só vai conhecer o Marcos. Que gostoso. Trouxe o maridão pra fazer também, ó. Trouxe o maridão. É isso aí. Pera aí, deixa eu fazer uma selfie. Gruda aqui, gruda aqui, gruda aqui. Hã? Aí. Que delícia, gente. Muito obrigado, viu? Mas olha, semana que vem vai ter... Amanhã vai ter aula, semana que vem vai ter aula. Vai ter a tarde, né? Vê se bola... Vai ter a tarde. Vai ter a tarde às quatro e meia. Vai ter depois das sete e meia da noite. Mas tem todo dia. Vê se bola pra mim que tem todo dia. E tem os dias que você vai estar cá na picuída. Isso. Que é pertinho de mim. Isso, isso. Espaço lá por Osasco. Eu posso estar chegando lá qualquer dia pra fazer. Exatamente. Eu tô resolvendo umas questões. O que eu falei de casa era sete... Que era a gente saiu, mano? É? Sete e dez. Só que a gente esqueceu que era o dia da nossa placa. Aí a gente veio por outro caminho. Ficou mais longe. Ficou mais longe. Mas às vezes vocês conseguem vir fazer uma aula mesmo junto com a gente. O que faz no canal dá certo também. Mas fazer aqui junto é muito gostoso. É, com certeza. Ó, Santo André veio aqui já. Osasco. Vila Iório. Que vem de longe. De longe. É, famoso. Muito bom. Obrigado mesmo, viu? Ó, gente. Não teve por causa da limpeza aí. Mas à tarde eu gravo uma aula boa pra vocês, tá? Aí a gente malha. Beijo. Muito obrigado. Maridão aí. Valeu. Muito bom. Uma vez a gente acerta. Acerta isso aí.